Dezoito de maio tem mais um flashback do Chumas no Gravatar em Navegantes. Venha curtir e dançar os clássicos do zero setenta, oitenta e noventa com o residente V.J. Farley e o convidado do mês, DJ Caio. Ingressos somente na hora por vinte reais. Mais informações do WhatsApp quarenta e sete nove oitenta e oito zero quatro treze oitenta. Ah, flashback do Chumas. Sábado dezoito de maio a partir das vinte e duas horas. Você não pode ficar de fora dessa. Brasil!